E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre família e apostas esportivas, beleza galera? Vou falar sobre as minhas dificuldades e o preconceito que eu tive logo no começo e eu peço que vocês também comentem aí a história de vocês aqui na descrição desse vídeo pra ajudar as outras pessoas, beleza? Quando eu comecei nas apostas esportivas eu apostava em bancas físicas que é muito tradicional aqui no Nordeste do Brasil, mas eu já tinha uma coisa de diferente, na verdade algumas peculiaridades que era diferente dos demais que era uma delas era a questão das múltiplas que eu fazia. Muita gente fazia múltiplas com muitos times pra tentar ganhar muito dinheiro, mas eu desde o começo sempre fazia duplas, triplas, combinadas com no máximo 5 times, com odds não tão altas pra arriscar odds ali no máximo 5. E aí com isso eu acabava acertando uma múltipla aqui e outra múltipla ali, acabava que no final de uma semana, no final do mês, ficava com um saldo positivo lá com o cambista, às vezes eu pegava o saldo, às vezes eu deixava com ele na máquina pra eu continuar fazendo. E eu comecei a ficar conhecido na rua, com os amigos, na internet também, pessoas que pediam meus palpites, queriam apostar através das minhas dicas de apostas. E aí com isso veio os grupos de WhatsApp, veio os grupos de Facebook, comecei a passar dicas no YouTube também pra poder compartilhar essas dicas de apostas com o pessoal. E eu era um cara que desde o começo, quando eu tava tentando ganhar dinheiro com alguma coisa, sei lá, na internet, eu acabei caindo nas apostas esportivas e desde o começo que eu conheci as apostas, eu era o dia todo estudando, buscando conhecimento sobre as apostas esportivas e aí depois eu passei aí pro mundo online e aí as pessoas mais próximas de mim começaram a me perguntar sobre aquilo que eu tava fazendo, principalmente a minha mãe. E aí queria saber se aquilo realmente dava dinheiro, se teria consistência e eu dizia que tem sim, tem como dar dinheiro, tem consistência sim, olha só esses caras aqui que vivem disso e aí eu mostrei os caras daquela época que apareciam no cenário nacional das apostas esportivas e aí começou a ficar um clima um pouco mais diferente do que o primeiro, né, porque eu precisava trabalhar, mas eu fazia muitos bicos e conseguia ganhar um dinheiro com as apostas e eu ficava tranquilo com aquilo, mas minha mãe queria que eu fosse arrumar um emprego e aí a cobrança era em relação a isso, quando começou a entrar dinheiro de verdade, depois do canal do Youtube, aí foi que ela ficou um pouco mais tranquila, né, depois que você começa a colocar dinheiro dentro de casa, tudo acaba ficando mais fácil, mas não é somente a mãe o problema, tem os familiares, tem namorada também e aí eu vou falar sobre essas questões aqui com você ao longo do vídeo, beleza? E aí vieram essas questões, eu perdi, teve uma fase que no começo eu comecei ganhando, mas depois teve uma fase que quando eu fui pro mundo online, eu perdi muito dinheiro, perdi muito mesmo era quebrando uma banca atrás da outra e sempre insistindo, e aí pegava o dinheiro dos bicos que eu fazia, ajudava minha mãe com cortina, vendia perfume, vendia roupa e aí eu acabava recebendo um dinheiro e colocando tudo em aposta, tudo em aposta quebrei várias bancas, eu acho que seis no total, até conseguir ter consistência, comprei tudo que tinha na internet e aí veio a questão dos familiares, né porque a família sempre foi muito próxima e sempre opinando na vida dos demais e como a família é do interior também, muita gente tinha curiosidade e achava que as apostas esportivas era aquela coisa que você tá ganhando hoje, mas amanhã você poderia fazer uma aposta e acabar perdendo tudo só que na verdade não é assim, a gente não aposta por sorte, a gente aposta por valor por mais que eu veja uma tendência no Cruzeiro contra o Ceará, se a odd do Cruzeiro não estiver pagando bem a ponto que eu veja que tem valor pra eu comprar aquela oportunidade, eu não aposto simplesmente só pela tendência então as apostas esportivas é basicamente isso, é estudo, é valor, é gestão de banca, é controle emocional e aí você tem que explicar muito bem pra essas pessoas que questionam, cobram de você e que ficam curiosas pra saber eu comecei a namorar há um ano e meio atrás e quando eu tava começando o relacionamento eu acho que a família da minha namorada também ficou muito com essa curiosidade sobre o que eu fazia, como era que eu fazia e aí é muito importante você falar muito bem isso, explicar detalhadamente pra acabar com esse preconceito que existe e depois ficar tudo mais fácil, na minha relação não tem problema né, na minha relação com a minha namorada então acaba ficando tudo mais fácil, existem pessoas que eu já vi casos por aí de pessoas que terminaram o relacionamento por causa das apostas ou dizem que isso atrapalha muito o relacionamento, mas eu acho que não porque você tem que saber separar os horários né, horário de analisar jogos é horário de analisar jogos horário de assistir jogos é horário de assistir jogos, isso como eu faço é o que eu faço da minha vida e eu pago as minhas contas através disso, então eu tenho os horários de gravar vídeo, de escrever artigo, tudo isso eu me dedico e se eu não tiver terminado nenhuma coisa dessa eu acabo não saindo pra um churrasco, acabo não saindo pra um shopping acabo não saindo pra uma festa, porque eu tenho que fazer primeiramente o meu trabalho, depois eu vou fazer o meu lazer e é importante você compartilhar o que você faz, explicar muito bem e também poder separar os horários você não pode ficar muito focado nas apostas, tem que ter horário de lazer e quando você sabe separar isso e explicar pras pessoas o que você faz de verdade, esse preconceito acaba diminuindo e tudo acaba ficando mais fácil porque quando a gente tem o apoio das pessoas que estão próximas a gente, seja seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, amigos ou pessoa com quem você tem um relacionamento, então você consegue desenvolver o trabalho com muito mais facilidade beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhei aqui algumas experiências com vocês e é isso, basicamente isso, compartilha, comenta aí o que é que você acha, o que é que você passa também pra que possa servir como base pra outras pessoas, valeu, tamo junto e boa sorte nas apostas